Rapaziada, mano, pra você que não segue no meu Insta, mano, meu Insta é esse aqui, ó Junior STY underline, underline, mano, passa lá, rapaziada, ó Instação do pai aí, mano, ó Vamos bater 40k de seguidores lá, mano Tava com 32 já, tô com 32, na verdade Esqueça tudo, passa lá, rapaziada, mano, ó E, mano, posto de tudo aqui no Instagram, tá ligado? Foto, rios, tudo, mano, ó Postei stories, vou abrir aqui pra vocês, ó Pra vocês verem Rios, ó, tudo, mano Passa lá, rapaziada, vai ter, mano, muita coisa, ó Stories do dia a dia, eu tô postando direto Perguntinha, quiser interagir, quiser fechar parceria Chama lá no Insta, mano, ó Que nós vai tá fechando, tá ligado? Lembrando, Junior STY underline, underline Ó, vai ter o botãozinho de seguir aqui embaixo, aqui assim, ó Aperta, segue, manda mensagem, curte minha última foto aqui, ó E dale, mano, ó, aqui, ó É isso, curte aqui, comenta E, mano, é isso, rapaziada, bora pro vídeo Rios, rapaziada, é o seguinte, mano, tá iniciando mais um vídeo no canal, mano O vídeo passado o Rogerinho não teve sorte, vamos ver se nesse ele vai ter Mano, você tem que ficar dali, ó Ó, você tem que ficar dali, se liga, ó Dali que pega o vento suave, ó Ó como é que os moleques tá, cadê, ó Os moleques tá no alto, ó, ó, como é que fica, ó Suave, ó Pode ir lá o outro aqui, João Pode ir lá o outro Então, rapaziada, é o seguinte, mano, ó Tá iniciando mais um vídeo no canal, já vai deixando muito like, se inscreve aqui, sininho pra fortalecer Flechinha X aí, ó, vai pro relo hoje Vamos ver se vai cortar um, mano Você tá muito ruim, viu, você não tá cortando nenhum, mano Agora que eu souber que o porco tá lá embaixo Agora eles se ferraram, eles se ferraram Eu fui ver aqui, pra cá, tava pegando vento Aí ali, a dos caras tava aqui, ó Tem um bicho aqui, ó Então vambora, então, rapaziada, ó Comenta muito se você acha que o Rogerinho vai cortar bastante Você acha que ele vai cortar pouco Comenta aí que a gente vai tá laçando O couro vai comer, mano, ó Eu vou de lá de trás que eu já lasco os caras aqui, né Pô, esses caras tem que dividir aí, mano Tem que ir uns cinco moleques pra lá, mano É louco aí, rapaziada Ó, vambora, vambora Vamos tirar a thumb Vamos tirar a thumb e já a gente volta, mano Rapaziada, o Rogerinho vai subir o dele Tira de rosto cartes Vamos ali pra trás, quer ir ali pra trás? Vamos cortar os caras aqui na frente, na trairagem Oxi, esse tecão de madeira aí Aí, o Rogerinho já foi ali pra trás ali, rapaziada E vambora Mano, sei lá quem fez que foi esse chinete aí, mano Rapaziada, hein Tá osso, rapaziada, pra subir, mano O vento tá estranho, mano Ó lá, ó O Rogerinho tá se matando aí, rapaziada Aonde você quer que eu leve, mano? Vou levar pra lá, ó Rapaziada, vou tentar subir o do Rogerinho aqui Vou levar ali, ó Oi? Então vem pra frente Rapaziada, o relinho tá insano ali embaixo também, mano Aê, devolve o meu, aê Quem não devolveu? Mais? Vai me fazer levar até lá na avenida Aê Aê, rapaziada Leveu o do Rogerinho aqui, mano O sol tá queimando hoje, rapaziada Vai deixando muito like e se inscreve, mano Só bora Cala a boca Nós laça com quem nós quer Já era, Rogerinho, ó O Rogerinho tá no alto, rapaziada O relinho vai cantar O relinho vai cantar O relinho vai cantar, Rogério Sai, se o vento ficar assim, fica suave O Rogerinho tá como aqui, rapaziada Pô, não tô vendo nada, viado Tá vendo o sol Tô vendo só o sol Nossa, ali embaixo pode ir que eu tô vendo o seu Tô vendo, pode ir que eu tô vendo o seu Ô, quero te roubar, menina Quero te roubar Olha o Rogerinho, olha o Rogerinho, rapaziada Censa, censa Olha o Rogerinho, rapaziada Olha o Rogerinho, rapaziada Olha o Rogerinho, rapaziada Será que ele vai cortar ali, mano? Não deixa ele levantar, não Eu sei lá só, né, menor Quem é que tem esse daí que tá de baixo lá? Pitbull, rapaziada, ó Pitbull é choque, mano Eu tô sem nem o que vai guardar Ai, ai, ai Ai, ele cortou e ainda me deu um soco ainda, rapaziada Pega de novo aí, ó E aí, ô doente, por que você rasgou? Tá maluco, Jão? Depois você vem colar lá pra coisar com nós Você vai ver, ô otário Otário do caramba Rasga aqui de novo pra você ver Rasga aqui, rasga aqui, ó Pega aqui, rasga Se lascar, tio, tá tirando, né? Depois os moleque colam lá Os caras ainda dão coisa, mano Porque eu fico bravo, mano Aí, rapaziada, ó Ó o Rogênio tentando parar, ó Mano, é que otário da preula, mano Rapaziada, o Rogênio cortou um, mano Vambora, vamos ver se sobe mais um Pra ele passar o fumo aí, mano Cansado Tem mais um lá de baixo? Tem nada, caramba, você me deu um soco, mano Você cortou e me deu um soco, Jão Aí não dá, hein Pode ir pra, mano Já foi um pra conta aí Era o Pipa que tava te enguiçando Lá no vídeo passado, né, eu acho Então demorou, então Vamos esperar subir mais um Quando subir, você me fala, hein, Jão Qual? Foi amarelinho? Então vamos, então Tira aí, ó Tira esse daqui Tira o senhor, Rafael Ó o pescoço, caralho Vamos embora, vamos embora, rapaziada Vamos embora Ó, tu prende isso aqui? Isso aí você tem que meter em linha Que isso aí, bagulho é como? Isso aí é pauleira, rapaziada Cadê o Pipinha, senhor? Olá, ó Espera o vento, Rafael Vamos ver se o Rogério vai laçar, rapaziada, agora Não sei não, hein, mano Você quem sabe É que assim eu acho que você vai entregar o estirante Então, não consigo mandar a linha mais que isso aqui não Vai tentando só manter no alto, então, mano Não sei o que é aquele rosa, mas tá com força, hein Tem nem vento, rapaziada Levanta agora ou você toma ela Vai levantar? Ô, Rogério Pega não, Rogério Tá difícil, rapaziada, pra ele meter em linha Aí, agora o ventinho, Rogério Vem pra deixar o seu alto pra ver Olha lá, rapaziada Olha o do Rogério aqui, ó Cala a boca, ô louco Aí, rapaziada Aí, agora, agora, Rogério Ai, esse músculo, viado Caramba, o Rogério tá osso, rapaziada Vamos ver se ele consegue descarregar aqui, mano Já a gente volta, tio E a do Rogério tá no alto Mano, eu não tô vendo nada, rapaziada Nada, até ela tá preta pra mim, mano Ó o do Ante, tá lá embaixo Vai laçar, Ante Quero ver, hein Quero ver, hein, rapaziada O do Ante tá lá embaixo Mete em linha agora, Rogério Aproveita Antes dá a cobertura aí pra descarregar Ó o Ante, tá entrando na sala ali embaixo, rapaziada Aí, olha o do Brenna aí em cima Fica esperto, mano, ó Aê, tem que ficar assim no morrão, ó Olha o Chueca aí atrás, tá? Olha o Chueca aí atrás, ó Aê, Chueca, aí é zoado, hein Olha o Chueca aqui, olha o Chueca aqui, olha o Chueca aqui, olha o Chueca aqui, rapaziada Esse roda aqui é o do Chueca, ó O Danilo só passou, rapaziada Aê, com o Chueca, 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 ai, Chueca Falta a linha do cara, pá, bulu, cansado E o Ante tá na captura ali embaixo, rapaziada Ah, Rogério, já foi dois, já foi dois, Rogério Ai, Calico, o Rogério é o melhor, mano O Rogério é o melhor, rapaziada, não tem como Vambora, vamos ver se ele corta mais alguém, mano Dá ali, ele tá com a linha dentro do tubarão, a áspira, mano Tem que meter em linha, ó, Rogério, senão não vai pegar, não, mano O outro cortou Esqueça, ó, o outro cortou um lá embaixo também, ó É, Lu Vambora, vamos esperar o Rogério descarregar, rapaziada, ó Ó o menino da Zé, ele laçando lá também, ó Calma aí, João, eu tô vendo aqui, ó Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, bagacirar, rapaziada Cortou Representou, mano, ó É o seguinte, vamos esperar o vento bater pra você subir o seu de novo Pra você não ficar se matando, enrola a linha E já a gente volta, mano, o bichão já foi dois, rapaziada Rapaziada, amassando, ó Grava aí, William, grava aí, William Cadê você, Rogério? Cadê você, Rogério? Cadê você, Rogério? Cadê? Então vai, Rogério Eu tô vendo, João Vai, vai Vai cortar na mão, Rogério, vai tomar na mão, Rogério Mano, eu confio que você vai fazer um hat-trick, mano Vai cortar o meu terceiro Vai cortar seu terceiro? Meu terceiro tá aqui, João Eu tô sentindo Tá sentindo, tá sentindo, você vai cortar o terceiro? Eu quero ver, mano Mano, rapaziada, mano, o calor tá imenso aqui, mano Nós tamo aqui no Minas Gerais aqui Bagulho tá louco aqui no Ceará, mano Duvido que ele corte, ele falou tudo, todo Eu tô sentindo que eu vou tomar relo Não, ele vai cortar, mano, ele é bom Vai cortar, vai cortar, lá vai Então vai, Rogério Não, é lá de baixo É do porco, é do porco, é do porco, é do porco Não, não, o porco tá com os caras, sim Eco Ó a xipa, rapaziada, ó a xipa Relo Rapaz, é horrível Sai, sai Rapaziada, o Rogerinho tá aqui ainda na captura Vamos ver se ele vai cortar alguém, mano, ó Bagulho tá louco, o calor tá imenso aqui, rapaziada Então vai deixando muito like e se inscreve Só bora, mano Tem que meter linha, Roger Você não vai conseguir laçar, não, mano Ó o dele onde tá, rapaziada, ó E os caras tá bem mais lá pra baixo, lá, ó Tá estando, colamos aqui no morrão Subiu então, pai, é só a vez agora, só a chance, mano Chueco Tomou? Hum, tomou, rapaziada Ah, cortou Eco Cagou, cagou, pitbull, cagou Deu, cagou, cagou, viado Caramba, então foi seu terceiro já, mano Rapaziada, o Rogerinho já cortou três Tá insano, mano Tá invicto, ninguém para o homem, ninguém para o homem, né Esqueça, mano Esqueça, cara, você não tá com calor não com essa calça aí, mano Por que você não tira essa calça aí, fica só de cueca aqui no morrão É igual praia aqui, filho Aqui você pode ficar de cueca, pode ficar de boa Por que você não fica você, então? Ah, daqui a pouco eu vou ficar, você vai vir É igual praia, rapaziada Aqui você já pode tirar a cueca, aqui você pode ficar de boa Que é como, ó o ele, já tá no pique praia aqui, já, ó Sai daí, jo Já vai, Rogerinho, já foi três, mãe Isso aqui é que tá bem final Vai daí, rapaz Tinho, tinho, mirando, tá me tirando Vambora, rapaziada Cortar a orelha, Léo Cortar a orelha? Aí, orelha, nós vai cortar, hein, orelha Pode vir? Pode cortar até a orelha A orelha não, hein A orelha é sagrado Vambora, rapaziada O Rogerinho tá metendo linha aí, ó Olha, tá bravo o menino, hein Menino tá insano, rapaziada Ó, subiu dois pra ele cortar, mano Só metendo linha, Rogério, hein Tá difícil, rapaziada O vento não colabora, mano O vento vem forte e depois para de uma vez, mano É, agora tá paradão, mano Tá insano Descarrega, Rogério Se você deixar o seu alto, você consegue meter em linha, eu acho Ó, o cara que tá na praia ali, rapaziada Sai daí, Guiguinhão Vai cortar a orelha na mão? Tá, puxa Na mão, rapaziada É, corre Já foi na mão, viado Rapaziada, ó Já foi quatro, mano Já foi Tá, puxa, viado Mano, o Rogério tá representando, mano Tá, puxa O bagulho foi na mão, viado Vai, quero ver, fi Ixi Tá na linha do outro aí, João E aí, orelha O bagulho foi lotado, hein, orelha Caramba, rapaziada O sol tá estralando aqui, mano Tá parecendo que eu tô no Rio de Janeiro, mano Você tá doido, mano Vamos esperar ver se o Rogério descarrega aí, ó Vai lá, salão, Paulo Já metem minha lá e já laçam lá, então Que eu quero ver a bagaceira Vamos lá, rapaziada, ó Ô, Gabriel, aqui em cima, viado Eita, chuecão Qual é o dele? O azul? Eita Chuecão Mano, esse do Flamengo aí parece que tá com os caras, viado Olha a tempestade Sai daí, rapaz A sombra Tem a tua sombra, é aqui a sombra Sai daí, rapaz Tá me atrapalhando aqui Eu vou mais ter um burro Sai, tio Ó o outro fazendo emboloteiro, ó Tomou, tomou, relo Quem foi que tomou relo? Foi você? Também não sabe pinar Aí o olho é subindo aí, ó O olho é subindo aí, ó Aí eu vou dar um tapão, já Esse Rogério é burro, viado Ixi, tomou? Tomou, não Calma, Rogério Calma, Rogério Calma Você ainda tem chance, Rogério Que relo merda que você tomou no final agora, hein, mano Que relo luxo Mano, mas Mano, mas é isso, rapaziada, ó Rogério cortou quatro, tá ótimo Representou, mano Enrola a minha linha aí, ó, cansadinho Mano, tá suave, cortou quatro, né Quatro com um, tá mec Gostou da linha, João? Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like, se inscreve Ativa o sininho pra fortalecer Segue ou não instalar, mano E é nóis, mano, ó Tamo junto E, mano, Rogério representou Comenta aí, Rogério mito Rogério mito Que o bichão é zica, mano E é nóis Vou te ajudar aí, mano E é nóis Tamo junto Forte abraço Falou